Bora Marcel, sai bem na foto E ela vai longe pessoal, longe mesmo ela vai Vamos pegar só os dois aqui, olha a Rabeira Tá aí já, vai pegar só os dois Pega o rio Mais debaixo do buraco tem uma pedra Tá pegando o rio? Tira aqui o rio, conta o celular também, fica bom Fica aqui Riven Pior que não tá de frente não, deixa eu passar pra cá Tá soltinha Saiu aquele lado Saiu Vocês vai pra cá Vocês É soltinha É soltinha É soltinha É soltinha Vou jogar uma pedrinha aqui pessoal, ó Um coco Ó Ixi Uma pedrinha mesmo Ó Que ele é soltinha Ó Que ele é soltinha Viu? É É É Ó Como demora Caiu embaixo agora, ó É 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 Ó Ó Vou jogar outra pessoal, ó Ó Demora seis segundos Vai Ó Ó lá, acabou embaixo agora, ó Viu? Demora quantos segundos? Tem Essa barra de seis ou mais Tem Sem pedra pequena Viu? É É É É peso que tu pega Mas é Ah, sem mal jeito Não peguei peso de mal jeito não É Ó Esse dia eu contei só porque é um cara de carro do grandão Nome, aí ó Sim Mas é bom Ó O peixe bateu Ó Ó Ó Ó Jogar outro, ó pessoal Jogar outro, ó Ó É Essa daí agora Seis segundos Seis segundos Tira 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 É É Nós veio com barco ali, ó Esse barco da gente aí, ó Air Lady Nós entrou lá na culpa lá Nós veio por aí Aí aposta tudinho aí, ó Nós veio por aí Nós paramos ali Aham De barco De barco No qual barco? Ah, sim Ah, sim Aham Olá, gente Nós tava ali, ó Fazer uma curva, né? É, nós tava ali Não, não Nós tava cá agora, cara Nós tava ali, ó Tá vendo lá? Tô falando assim no dia do carro do Cana Lembra do carro do Cana? Ali, ó Rio de Una É ali Tá vendo aqui no morro lá? É lá? Sim, no pé dele ali Ah A pista passa ali Esse rio passa lá, né? Não, na verdade O rio O rio vira Várias curvas lá, né? Tá vendo aquele alto lá? Aquele de cá O rio vira pra cá sim Só que lá o rio de Una Ele vem de Lara Aqui é outro alto lá, ó Vem cá, né? Depois tira uma daqui É Bora Vem cá, né? Tira uma dali agora Vem cá, né? Vem cá, né? Vem cá, né? Vem cá, né? É, óbvio Aí não vai não, né? Vem cá, viu? Vou tirar uma pra mim Com chapéu aí Chapéu de... Mas, óbvio, chameiro? Não, né? Vai sair Aham O que é isso, sô? Vem se nutre meu Tira uma dali agora, hein? Que eu gostaria dessa câmera de raimada aí O que tá indo no pé daí? É É Ó, mulher, você é linda mais linda da minha mãe Ó, vai Ó, vai Ó, vai Ó, pai, deixa eu tirar aqui de Jamila aqui Vai Vai Ó, mulher, você é linda mais linda da minha mãe Eu acho que eu tremo Tira daqui, dá essa posição onde eu tirei tua Mas eu talvez mesmo Ah, mamãinha, a gente tá vendo que o Jamila já tirou dela, não? Depois tu me dá aí, viu, Billy?